Olá, psico, está aqui o jogo que vocês me pediram, Pokémon Blue Star 3 Forces, pois é, lançou há pouco tempo e além de ter lançado há pouco tempo, vocês acreditam que eu já achei um glitchzinho, um algo que, mano, é um bagulho insano, vocês vão ver, é um bagulho brabo, bagulho maneiro, eu só olhei e pensei, mano, dá pra fazer, você não precisa de código, é um bagulho do próprio jogo, olha só, vamos ler aqui, uma hack room baseada em FireRed, Pokémon da primeira até a sésima geração, bom, com mega evolução e Z-Move, beleza, e aqui tá o pessoal que fez o jogo, ok, sobre a história, A região de Starryl foi dominada por uma organização maligna que está atrás de Cosmog para suprir seus objetivos, Brenda e Dow serão capazes de derrotar essa ameaça, e beleza, aqui tá dizendo aonde foi que eu baixei, qual a versão que eu tô jogando, que no caso é a 2.3.3, para a Pikachu, ok, essa informação pode ser relevante pra vocês, porque vai ser com aquilo ali que a gente vai fazer um strokezinho, não fazer a bruxaria acontecer, estou feliz que você aceitou o convite para se juntar à resistência, estamos convocando treinadores fortes de outras regiões, ou seja, eu sou de onde? E aparentemente, uma ameaça acabou invadindo a região, e qual será o nome da região? Acho que ela já falou, quero saber mais sobre você, quem é você, boy ou girl? Cara, eu sou o Chupsai, e aqui tem aquela situação, quando você coloca uma letra, ele vai automaticamente pra caixa baixa, isso é uma atualização do caramba, eu gosto pra caramba disso, ou seja, o jogo já me causou uma ótima impressão, então esse é seu nome? Sim, senhora. Ok, seja bem-vindo à resistência, estamos contando com você nessa batalha, ok, tem uma coisa que tá me incomodando, que no caso é o texto, ele tá passando um pouquinho lento, mas tem como configurar isso, tá tudo bem. Ok, tá aí o pessoal, eles são roxinhos, estão atrás do Cosmog, beleza, e cadê? O Cosmog conseguiu escapar, alguns minutos depois, tem uma pessoa com crânio um tanto engraçado, e duas outras pessoas ali. Agora quem é que tá falando, provavelmente é o cara com crânio engraçado que tá com o Zorua. Ô, sério, isso é tudo que vocês treinadores têm? Droga, esse cara é muito forte, no caso, os dois treinadores ali estão falando entre si. Sim, ele derrotou todos os nossos pokémon com apenas um Zoroark. Falando de Zoroark, sabe o gritzinho que eu falei? Então, você pode ter o Zoroark no início do jogo, e eu vou mostrar pra vocês que tem como. E não é o Zoroark qualquer, hein? Fica vendo. Para ter certeza de que vocês treinadores não interrompam meus planos, eu vou acabar com vocês, ok? Vocês dois estão bem? Aquele personagem ali, que apareceu agora, eu já ouvi, mas eu não lembro aonde, só sei que nome é estranho. Ótimo, vocês podem sair agora, eu cuido desse cara, no caso, o Starling tá falando sobre o cara com o crânio engraçado, certo? E aí, ambos vazam. Você não mudou nada, velho rival Starling. Ok, como você sabe meu nome? Quem é você? Cara, eu acho que isso aqui deve ter referência aos jogos antigos. Eu acho, não tenho certeza, eu não joguei um, só joguei o dois. Por isso eu digo que esse cara não me estranha, pelo menos o da direita. Ó, sim, você não está lembrado de mim, mas deixe eu me apresentar. Eu era o seu rival, lembra? Aquele treinador fraco com Sniper. Ah, mano, ele não é o meu rival do jogo passado. Eu me lembro que tinha um rival que ele ficava te dando decisão de moral quando você tinha. Ou era nós que tava dando decisão de moral nele, tava tentando pegar um pokémon com o Nature perfeito, e ele ficava dropando os outros. Eu acho que é ele. Pera, o que? É você? Mas como? Eu suponho que você esteja confuso do porquê eu estou assim agora. Mas depois daquela humilhação que você me fez passar na Liga Pokémon, eu criei um grande ódio por você, por ter destruído meu orgulho como treinador. Mas graças a você, não sou mais aquele treinador fracote. Agora, com o novo eu, vou mostrar ao mundo quem é o treinador mais poderoso do mundo. Quem é o nosso personagem? O quê? Mas por que você tá atacando a cidade? Isso faz parte dos planos do meu aliado. Mas chega de conversa. Agora eu irei acabar com você de uma vez por todas. Nunca perdi pra você antes, não vou perder agora. Porque a bola vai. E aí, beleza. A batalha é acabada em segundos. Pois é, o Starling perdeu pro cara de crânio engraçado. Você tá sentindo essa sensação? Foi isso que eu senti quando perdi pra você. É, só que na Liga tinha uma candangada vendo aqui. São só vocês. Mano, eu acho engraçado que tá chovendo, mas o fogo não apaga. Zoroark, ataque. E beleza. Mano, o Zoroark atacou o cara, véi. Que isso? Como você ficou forte assim? Como eu disse, não sou mais aquele treinador fraco como era antigamente. Agora eu renasci e sou invencível. Volte, Zoroark. Beleza. E aí aparece o tal Ishida que parece muito com o Lance, com seus amiguinhos. Fez um bom trabalho, mestre. Derrotou a possível ameaça que podia estragar os nossos planos. Tá, então o cara do crânio engraçado é o mestre do Lance? Não posso deixar essa cidade em perigo, mas sem meus pokémon, não posso fazer mais nada. Preciso fugir. E aí o carinha dá um escape. Run. Pidada, ele escapou. Deixa. Ele não é mais uma ameaça pra nós. E que provavelmente ele deve estar falando com a gente, o culpinho só da cidade. Meu cidadão, deixa eu me apresentar. Meu nome é Shinzo. O líder da Team Eclipse. Ó, já temos uma equipe nova. Nós viemos para a região de Staryl para capturar um cosmog que acabou fugindo da gente. E tá, ele tá falando com o pessoal da cidade. Se alguém se atrever a ficar no nosso caminho, sofrerá as consequências. Com o Staryl derrotado, a Team Eclipse dominou 50% da região de Staryl. Tá, então esse cara, no caso o carinha aqui não era tão esquisito. Possivelmente ele era um campeão, alguma coisa assim. Porque, né, ele foi derrotado. Diminuiu 50% da força. Apesar da situação, o povo organizou uma resistência para combater a Team Eclipse. Uma semana depois. E aí viemos nós. Tipo, sai, que bom que está aqui. Está pronto para ir para a resistência? Cara, se essa moça for minha mãe, vai ser muito engraçado ela me chamando de tio. Isso não faz sentido. Na verdade, se você parar para pensar, não, não pensa muito não. Sério, é estranho. Excelente, então vamos lá. Beleza. Aqui eu já quero fazer uma coisa que eu tô querendo fazer há muito tempo. Botar o texto em Fast. Aqui eu acho que é 7, eu acho. Aqui eu gosto de botar Stereo. Dá uma modificada aqui, só para rir. Azul tá bom. Para combinar com o jogo, Blue Stars. Aqui não tem aquele bagulho para correr automaticamente. E aqui é um NES, ok. Eu amo jogar Super Nintendo. Mas isso aqui é só o Nintendinho. Ok, a música já começa aqui. O comandante está te esperando. Então, aqui nessa parte vai ser o seguinte. Opa, opa, opa. Tem outro quarto aqui. Nossa, mano. Mano, a nossa mãe tem um quarto, velho. A nossa mãe tem um quarto. Eu não sei se é a nossa mãe, não sei. Mas isso aqui, normalmente, em todo jogo, só você tem quarto. E a tua mãe, ela dorme aqui, ó. Na mesa. Bravo. Ok, ok, ok. Agora aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar o jogo. E eu vou ensinar o bagulhinho para vocês. Mas a gente vamos ler toda a historinha, etc, até chegar lá. Ela tipo, sai, eu sou claro. Eu sou informante da região. Eu vou te ensinar algumas coisas. Você vê o Pokestop à frente? Não. Mas, ah, estou vendo. Este é o Pokestop. Serve para lidar itens aleatórios. É claro que ele é ativado quando você entrega 5 Star Piece. Está vendo esse Star Piece? Então, esse truquezinho que eu vou ensinar para vocês, pode ser que você pegue de 50 a 100. Depende. Vai depender, na verdade, de você. Vou te entregar 5 Star Piece para você fazer o teste. Muito obrigado. É, esse bagulho a gente pode vender e ficar rico. Depois você testa esse Pokestop, porque agora precisamos ir para o centro do Pokémon. Ok, aqui estamos. Você não pode prosseguir agora, tá? O centro Pokémon da cidade de Terce City sofreu alguns problemas. Então, os equipamentos e essas coisas foram parar nesta casa. Até que construam um outro. Eles usarão este por agora. Ok, eles quem? E o quê? Não estou entendendo. Você é bom no competitivo? Cara, eu sou horrível. Ridículo. Não posso vender nada para você porque você não tem um Pokémon. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ah, sistema de quest. Ok. Meu senhor conseguiu um Luxray. Mas eu não sou bom treinador de Pokémon. Você pode capturar um Luxray me dar? Eu lhe ofereço 35 Star Piece em troca. Caracas. Nossa, mano. Que brabo. 35 é muita coisa. Isso aqui é o quadro de missão? Não. É só um quadrozinho. Minha casa aqui. Beleza. Vou ativar. Tá Pokébola. Pitbull. Poção. Superpoção. Nossa, mano. É muita coisa que eles dão, cara. Eu imaginei que fosse um bagulho insimples. E, mano, possivelmente o que eu tenho que fazer é procurar o laboratório. Achei. Nossa, de prima. Este é o comandante. São vocês. Que bom que vocês chegaram. Obrigado por aceitarem fazer parte da resistência. Reunimos todos os treinadores de outra região para enfrentar uma ameaça que surgiu na nossa região de Starion. Agora que vocês estão aqui, eu iria entregar o primeiro Pokémon de vocês. E aí eu ganhei o Trico. Tá, mano. Eu não podia escolher. Obrigado por confiar em nós, comandantes. Mas como vocês acabaram de começar com o Pokémon, vocês estarão no nível B. Vocês são treinadores de resistência do nível B. E são recarregados de fazer missões como salvar Pokémon, resolver problemas da cidade. Pelo menos até que os Pokémons fiquem mais fortes. Para poder enfrentar os inimigos. Entendemos. É ok. Chegou a pessoa que falou conosco no início do jogo. Possivelmente tá com o Pokémon Shiny, já que tá com uma coloração tanto diferente. Campeão. Por onde tá indo? Ah, ok. O cara que tava falando com a gente no início do jogo é o campeão, cara. Acabei de receber um comunicado dizendo que a Tinha Eclipse estava causando problema na Rota 4. Tenho que ir lá imediatamente. Ok. Então esse campeão, ele não fica só lá na liga. Ele fica aqui, resolvendo as paradas e tal. Dendo suporte. Esse cara é bom, hein? Tudo bem, boa sorte. Acho que eu disse o suficiente por enquanto. Vocês estão prontos para começar suas missões agora? Sim. E beleza. A partir daqui eu já posso me mexer. Ok. Ó, menu diferenciado. Coloração azul. E divisão de espécie, ok? Isso já é padrão em Pokémon. Agora aquele negócio ali de IV, no caso, já não é tão comum. Ou seja, o cara caprichou pra caramba. Realmente. Muito bom. O cara é brabo, hein? Ih, eu já posso correr. Brabo. Só não posso correr. Ah, posso, posso. Automaticamente. Autoran. O mano tem razão. A gente fica forte, fazia coisa e tal. Nossa, mano, era um diálogo da história mesmo. Eu acabei pulando, burrão. Tá. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Matei, moleque. Boa. Você é muito forte, Brandon. Que bom que tive a oportunidade de batalhar com você. Ok. Ah, recebi um comunicado da primeira missão. Te vejo mais tarde, Brandon. Ok. Enquanto você, eu tenho uma missão pra você. Na rota 1 tem duas pessoas precisando de ajuda. Beleza. Ó, aqui eu vou salvar no save state. Lembra aquela partezinha que eu salvei há um tempinho atrás? Então, vamos pra lá agora. Mas eu vou precisar modificar a versão do jogo. E, no caso, é a versão inicial. Eu já vou explicar pra vocês o porquê. Eu só quero fazer enquanto eu mostro. Ok. Acabei de resultar o jogo. Estou com outra versão. Pena que o jogo não mostra aqui qual a versão que eu tô. Mas, tudo bem. Aqui é aquele mesmo diálogo. Beleza. Vamos diretamente pra parte que importa. A partir do momento que a gente sai do centro do Pokémon, olha só. Tem essa parada aqui. Indo na direção do laboratório. Olha só. Ó, 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 ó. Aqui. Você ganhou o Zorua. E sem Star Piece. Pois é, cara. É que não dá pra ver o Zorua que ganhamos. Mas nós já temos o Zorua. Uma Pokébolinha aqui. Não tinha antes. E acho que isso aqui não era nem pra estar aqui. Mas, ok. Outra aqui. É o mapa. Agora que temos 105 Star Piece. Vamos dar uma olhada ali no que é que a gente ganharia? Pokébola, poção e tal. Tá. Aqui são itens padrão que dá pra gente comprar. É, T.O. Muito bom. Será que dá Master Ball? Essas paradas. E será que eles estão dando um só de cada item? Ou estão dando mais? É um só de cada. É, realmente é um só de cada. Mas tá de boa. Vou pegar tudo aqui que eu puder e já vou mostrar pra vocês o tanto que eu peguei. Pronto. Acabou. Vamos dar uma olhada rapidinho. Esses são os itens pro início do jogo. Cara, isso aqui já é uma mudança e tanto, cara. Muita coisa. Muita coisa. Ó. Onze Revive. Coisa que você não pegaria no início do jogo. Hyper Potion. Arikend. Coisa pra caramba. Nossa, mano. Ó. Ultra Ball. No início do jogo. No início do jogo. Pois é, cara. Um Zorua. Várias Star Piece. E muitos itens, cara. No início do jogo. E aqui, beleza. Vai ser um dialogo que eu vou pular. Isso é um fato. Enquanto aqui, temos o nosso Pokémon. Ih. Dex Nave. No início do jogo. Nada. Beleza. Mas se você ver o Zorua. Ele é shiny. Pois é, cara. Esse Zorua é shiny. E ele tá com uma pedra na mão que o nome é Stone Fake. Beleza. O que isso quer dizer? Não sei. Não sei mesmo. E eu não consigo tirar. Ah, consigo. Tirei e... Beleza. E agora, ele já não tá mais com o Stone Fake na mão. Eu acho que eu não poderia tirar esse Stone Fake da mão dele. Porque não veio pra capa box. Aliás, pra minha mochila. Mas e se eu disser pra vocês que isso não é a única coisa? Pois é, cara. Como vocês sabem, Tube Psycho não mostra só uma coisinha assim. Eu quero mostrar tudo pra vocês. Além de você pegar o Zorua shiny e essas sem Star Piece. Tem como você ter mais. Pois é. Então vamos lá. Vamos voltar novamente pra essa partezinha aqui. E vamos trocar a versão. Ah, aparece ali no canto a versão. Como eu fiz... Ah, não é a versão. Não aparece. Não aparece. Tá. Aparece a data. Como que eu fiz esse truque? Pois é. Ao invés de eu jogar a versão 2.3.3. Eu mudei pra versão 2.3.2. Que no caso, é a versão exclusiva pra quem tava testando a ROM no início. E agora e se eu voltar mais uma versão? Pois é. Vamos testar mais uma vez. E mais uma vez acabei trocando a versão. Vamos novamente pro save. Beleza. Essa aqui é a versão 2.0. É um pouco mais antiga. Mas parece que o jogo continua a mesma coisa. Realmente a mesma coisa. Deve ser só correção de bugs, essas coisas. Vamos diretamente pro local onde importa. Normalmente aqui é onde ganhamos os itens. Ó, aqui já tem um ovinho. Beleza. Não tá na nossa box ainda. Mas olha só. 50 Star Piece. Pois é. Já temos 50 Star Piece. Aqui ainda não dá pra pegar. Aqui embaixo não tem o mapa. Beleza. E quando vamos interagir aqui, mesma situação. Vamos ver aqui. Olha só. Temos um Trico. O Trico veio o Shiny. Ainda veio o Jolly. Caracas. Muito brabo. E quanto a esse ovinho, eu não sei se dá pra saber qual é. Vamos dar uma olhada. Vamos correr pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Até que chove o choque. Vai demorar um pouquinho, hein. Vai demorar só um pouquinho. Ih, brotou. Ah, caô que é um Day no Shiny, moleque. É um Day no Shiny, moleque. Caracas. Mano, é muita coisa, cara. É muita coisa pra digerir. Mas, cara, eu parei pra pensar numa coisa. Tem como eu pegar todos esses prêmios e colocar em um jogo só? Eu não sei. Mas vale a pena tentar. Eu vou fazer o seguinte. Como eu salvei quando eu fiz o outro, no caso, o do Zorua, eu já tô com o Zorua. E se eu passar por aqui e tiver o ovo? Significa que sim. Tem como. Ok, já tô aqui no save. Vamos dar uma olhada aqui na bag. Eu já estou com 105 stars. Beleza. Agora vamos passar ali. Se tiver o ovo. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Não, a West Star não dá. Já o ovo sim. Ou seja, dá pra ter o Zorua e o ovinho. Agora, interagindo aqui. Vamos ver. Sim. O Zorua, o Trico e o ovinho. Caracas, moleque. Neitrilone, o ataque tá bala. A defesa tá meio avacalhadinha. E, mano, dá pra ter os três brincando. Caracas, mano. Incrivelmente bala. Nossa, mano. No início do jogo, cara. No início do jogo. Eu só bati o olho e pensei, mano, dá pra fazer um glitchzão. E deu. Caraca.